Eu vi um homem lá na grimpa do coqueiro Não era homem, era um coco bem maduro Não era coco, era creca de um macaco Não era creca, era um macaco todo inteiro Naquele tempo eu morava no calango frito Qualquer menino só letrava seu feitiço Aquilo me deixava aflito Eu ia pra missa sofrendo disso Não acreditava em feitiço nem feiticeiro Nem quem rezava demais o dia inteiro O que é que eu vi na grimpa do coqueiro Não era coco, era um macaco todo inteiro Chegou a carta, o cartão e o carteiro Me avisando que eu pedi meu companheiro Viola chora suas penas e o mundo inteiro Viola encheu de penas o meu travesseiro Viola não afina, deu pra ficar teimosa O jazmineiro tá cheirando mais que a rosa O violeiro se encheu de verso e prosa Saiu do livro pela frase mais famosa Passei um tempo longe do calango frito Levando a vida meio no medo, meio no grito Lendo o livro que não tava escrito Na verdade esse mundo me deixa aflito Economizando tinta no dia inteiro Falando sozinho, tatalando no terreiro Gostei um mês, perdendo o mês inteiro Perdi mais tempo, andando mais ligeiro O que é que eu vi? Pulando no poleiro É um carijó cantando pro terreiro Ganhei o mundo, perdi o mundo inteiro O melhor desse mundo é o que não é dinheiro O que eu vi na sombra da chama do isqueiro Foi a lembrança do meu companheiro Ai 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 Obrigado.